O professor Melo, para quem recebe a sua comenda, agradecemos, o senhor Itabá, pelas palavras, obrigado. Sempre faltar nesse incentivo. Os meus agradecimentos ao meu velho amigo Camilo, de longa data, desde quando era estudante, e ele me deu o seu livro Palmeiras Solitária. Eu nunca me esqueci. A Vassi também, colega de colégio, desde o tempo da nossa nossa cidade. Fico muito feliz. Amigos, as palavras voam, a escrita permanece. E que privilégio ser membro da academia, porque daí se torna imortal através dos livros e da biblioteca que é preservada em nossa academia. Nessa pandemia, o meu trabalho foi bastante rendoso. E eu, sem me cansar, eu empreendi cinco livros e os vendi. Vendi trinta mil livros da minha casa, pela internet. Então, me sinto feliz. E ao mencionar isso, é no sentido de estimular a todo, a realmente produzir algo que seja útil. Produza, escreva. E eu quero entregar esses três que eu acho mais importantes. E esse é o meu gráfico, tem mais de 300 fotos, 400 páginas. Esse, como eu sou na área de ideologia, esse aqui é sobre disciplina eclesiástica. Uma coisa que eu tenho que ter muito cuidado, observando as leis do Brasil. E este, com Jesus, passo a passo, é até onde é possível a cronologia da vida de Jesus. Eu queria passar esses três livros para a academia de Arthur Nogueira. Secretário, o secretário, o secretário está presente? Está presente? Você que é minha filha, não é? Daqui da academia de Arthur Nogueira, que já a Breia já tem. Para ficar lá na porta. Convidar o pastor Manoel Pereira de Andrade E venha receber então A sua comenda Senhor Andrade, onde está? Sua homenagem Parabéns Olha lá A metade 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 A doutora A doutora A doutora A doutora A metade 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 E recebe também a sua toga Que é uma toga diferenciada E já viram que é diferente da outra Aí está Eu quero agradecer O meu irmão Que foi ele que me incentivou E escreveu o primeiro livro Eu realmente gastei todos Todos já foram Só tenho um aqui Só para mostrar para vocês Vamos fazer uma nova edição Para a gente ser aqui Mas eu achei que nesse momento Apesar de já ter passado por várias faculdades Isso aqui é muito importante Sabe por quê? Nessa idade que eu estou E a gente recebe a homenagem dessa Graça É um negócio maravilhoso Parabéns a vocês todos aqui Eu resolvi dar um jogo do Apocalipse Eu vou dar dois jogos Eu trabalho há 30 anos com o Apocalipse Já vou ler o mundo E eu vou deixar aqui Nós vamos sortear E queria dar muito para cada um Mas sim, não dá Então nós vamos sortear Então é gratidão por esse momento Muito obrigado Bom, continuando Então nós vamos agora convidar o nosso amigo Jornalista Leandro Aparecido de Oliveira Vai receber a sua homenagem O Leandro é esposo aí Que está colaborando conosco aí Nas fotografias, né? Então nós temos duas homenagens Para o nosso amigo Leandro Esse lindo diploma Comendador da Ordem Nacional Do Mérito Jornalístico Nós entregamos a ele E eu quero entregar também Para o nosso amigo Jornalista Leandro Esse lindo diploma De Embaixador Cultural da Paz Esse vai acompanhado com uma medalha Eu quero agradecer aqui a Academia Por essa homenagem Por essa homenagem Um discípulo muito honrado por receber Desejo vida louca à Academia A todos os seus membros E que esse momento Possa ter um significado na vida de todos Na minha especialista A gente tem isso O meu analista há 20 anos E sempre recebo homenagens como essa É um reconhecimento que eu guardo com muito carinho Então eu posso agradecer muito obrigado Por essa homenagem Com certeza isso vai ficar guardado Um local assim de muito destaque na minha galeria Muito obrigado A convidar o doutor Zias Ferreira Doutor Zias Ferreira é o nosso advogado Da Academia Então ele é o diretor do departamento jurídico da Academia Então nós convidamos para que ele recebesse também Essa homenagem Nessa Quase tarde já Então já a gente começa Quem quiser tomar alguma coisa pode pedir, tá? Quem quiser refrigerante Está muito quente aí pode pedir, tá bom? Doutor Zias Obrigado pela presença Obrigado Obrigado pela sua participação conosco sempre Por defender a nossa causa, viu? Deus te abençoe Convidar o doutor Orlando Leme da Silva Filho Doutor Orlando é médico na cidade E tem participado conosco Já fez palestras na Academia Nós o convidamos E ele assentou que ele vai receber a UMUNAI Obrigado por estar Aqui está também a sua metade Obrigado Obrigado Nossa convidada especial Essa manhã também Quase tarde Estive lá com ela e convidei Eu fiquei muito feliz porque aceitou o nosso convite Professora Débora Delbianco Barbosa Sassiloto Ela é a secretária principal da educação E veio receber o título de Embaixadora Cultural da Paz Obrigado por assistir Aplausos 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 Olha Olha a professora Débora Eu vou revelar pra vocês Eu não sou tão velho, tá? Mas quando eu estava estudando aqui a faculdade Eu meia aula numa escola chamada Montessori E lá estava com minha aluna A professora Débora Então já faz algum tempo Que nós temos amizade Eu sou muito grato a ela Por isso Foi mais do que um diploma, tá? Tem mais alguma coisa aqui É só pra vocês ficarem com uma ideia, tá? Nós trouxemos pra ela aqui Um relógio personalizado Aplausos 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 Quer, quer, quer Tirar a foto Aplausos 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 Gente, muito obrigada Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês Me sinto honrada Professor Camilo, como disse A gente já se conhece há muito tempo Foi no meu professor No antigo magistério Faz pouco tempo isso E estar entre vocês hoje É muito divertido pra mim Sei do... Agora eu sei um pouquinho, né? Da dificuldade de publicar um livro O quanto é importante O quanto é importante Deixar esse legado pra todo mundo Eu digo assim, o nome fica realmente É imortal Mas a ideia É maravilhoso Eu conheço crianças Que ao ler um livro Que ao ler um livro E se identificar com a história daquele livro Trouxe paz Trouxe visão diferente Dos seus conflitos Então trazer Então trazer, como disse O Itamar A importância da gente trazer Isso publicado A importância da gente trazer paz Pra esse mundo Que isso realmente é imortal Então sintam-se todos abraçados Aqui por mim É um orgulho realmente Participar de você Eu agradeço muito o convite E amém Tudo isso Obrigada Obrigada